Se inscreva no canal e se inscreva no canal. A companhia Sira está pedindo para servir a tutaca, a companhia Sira tem lucro, tem impacto com a implementação de cerca sanitária no confinamento obrigatório. A companhia Sira precisa de uma companhia, a companhia Sira precisa de uma companhia. A companhia Sira precisa de uma atividade ou altera. A alteração é mais ou menos por cento. O que você sabe é que tem que ser mais ou menos 300% Em vez de ser mais ou menos companheiros, a gente vê os tomates na folha, a gente vê que a gente vê que é tomate, mas a gente vê que não fala roupa. Por exemplo, eles não são mais ou menos. A gente vê que a gente vê que o número é mais ou menos, e é uma pessoa que não consegue. Não é para você, mas aqui, não é para os empresários. Agora, a gente vê que a gente vê que a gente vê que as empresas A empresa foi aceitada a comparação, se o fulano febrero tinha ainda, compara o fulano febrero tinha ainda. E ainda tinha aumento da letra, aumentou por cento até os ruas, por cento até os ruas, duzentos por cento até os ruas, mas até o mínimo por cento até os ruas. Ter dados e atinam conto que serviço registro verificação empresarial IP, sim o pedido que a Companhia Internacional do Anuloressing deve decidir estar com atividade permanente, tamba problema financeiro. Ter decreto-lei número senuloressing nem, para atinam reunir o senuloressing nem, a Companhia Internacional do Anuloressing nem, a Companhia Internacional do Anuloressing nem, atuou a atividade, tem que ler o se serve. Felicitas vozes, Zaino dos Santos, Zémen.